Porque Deus é amor e estabelece leis de amor. A nossa rebeldia é que elege a conduta. A nossa forma de amar é que nos dá as diretrizes para uma conduta saudável. O suicídio direto e indireto ou indireto constitui uma das formas de vingança, de ressentimento. A pessoa não podendo desforçar-se de quem lhe prejudicou ou que supõe lhe fez o mal, mata-se, porque não pode matar o outro. Mas muitas vezes há um suicídio com colaboração do mundo espiritual negativo. Porque o suicídio de hoje é o fruto de atos insensatos de outras reencarnações. E Deus nos dá o livre arbítrio. Só existem duas fatalidades. Nascer, desencarnar. O mais depende de como nós queiramos conduzirmos. Deus não poderia interferir numa coisa que nos apraz. Ele sabe que através do tempo nós volveremos à terra, resgataremos o crime praticado contra nós e as leis soberanas e entraremos na ordem como qualquer educador. Sabe que não aceitando as diretrizes do bem, o sofrimento dobra-nos a serviço e nós nos tornamos pessoas equilibradas. De qualquer forma, nada justifica o suicídio. Nele jamais é programado.